Oração a Yansan em dezembro, na Sagrada Umbanda. Mamãe Yansan, Senhora das Tempestades e Raios, Mãe Guerreira, neste último mês do ano, agradeço todas as bênçãos recebidas. Gratidão pela força de minha fé, que sustenta minhas batalhas, e momentos de grandes desafios. Em dezembro, dou graças pela oportunidade de evoluir durante o ano. Minha Mãe Yansan, pela força de vossa vibração em minha vida, peço que continue a cobrir meus caminhos com proteção contra os inimigos, que eu finalize este ano com grande disposição e determinação para conquistar meus objetivos no ano novo, conduz meu espírito para que eu alcance força espiritual, maturidade, humildade, e vença as batalhas que encontra em meus caminhos futuros. Orienta-me, na luz da caridade da Umbanda, para que eu encontre fraternidade e paz entre meus familiares e todos os meus amigos. Suporta-me com bravura, para que eu tenha forças para lutar pela minha prosperidade e pela fartura em meus caminhos. Saravá Yansan, epaheyoya, assim seja. Saiba tudo sobre Ansan, visite nosso site. Acesse www.raizesespirituais.com.br Acesse www.raizes.com.br 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 Acesse www.raizes.com.br